Nós sabemos que o Facebook e o Instagram é uma rede social baseada em interesse, diferentemente do Google e do YouTube, que é uma rede social baseada em intenção. Por que eu digo que o Google é baseado em intenção? Porque eu vou lá no Google e digito assim, como emagrecer? Eu tenho a intenção de receber aquela resposta. Eu vou lá, faço uma pergunta, mas eu sei qual é o meu problema, eu estou com sobrepeso e eu vou lá no Google e digito como emagrecer. Então eu tenho uma intenção de encontrar uma resposta para a dúvida que eu tenho. No Facebook e no Instagram é o contrário. Facebook e Instagram funcionam à base de interesse. E o que são esses interesses? Eu curto alguma coisa? Eu comento alguma coisa? Eu compartilho sobre um determinado assunto? Na minha timeline, aqui no meu Instagram, por exemplo, ou no meu Facebook, não aparece nenhum tipo de conteúdo sobre futebol e política. Não que eu não curta futebol e eu não curta política, não que eu não entenda desses assuntos, mas eu não comento, não compartilho e não curto nada referente a futebol e política. Então se o Facebook, se o algoritmo do Facebook sabe disso, ele não vai me mostrar um conteúdo que eu não curto, que eu não comento e eu não compartilho. Tchau! 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 Tchau!